Tem que aprender meu nome, Henrique Castro. Mentira! Não, não tem problema. Gente, falei o nome dele errado o tempo todo. Não, não precisaram de expor. Não, e agora? Como é que vai fazer? Faz a entrada de novo mesmo porque é muito importante. É, vou falar pra você a entrada e fazer o final. É, então é isso. Fazer só a entrada. Desculpa. Não tem problema. Vergonha. Que beleza, que maravilha. Esquindor, Esquindor. Começou o carnaval. Ué, abriu? É, meu amigo. Carnaval, nova data, pelo menos esse ano. Devido à pandemia e todas essas loucuras que aconteceram no mundo, o carnaval está acontecendo em abril. E eu vim conferir aqui no nosso camarote as pessoas mais legais que estarão aqui nesse camarote, zoando até de manhã. E eu, Rafa Lima, vim aqui no nosso camarote da Marquês Sapucaí pra curtir o quê? Esse carnaval maravilhoso, ok? Essa camisa aqui, dá uma olhadinha aqui, câmera, por favor. Olha só esse look aqui, que maravilha. Tá reparando aqui onde é que eu tô? Sapucaí na minha camisa, Sapucaí no short. É a collab da Reserva com a Mangueira. Você encontra essa collab maravilhosa, várias camisas, que eu vou usar no decorrer do carnaval aqui. Várias camisas da collab da Reserva com a Mangueira. Não é verdade? Então você pode encontrar no site da Reserva pra usar ainda esse carnaval, tá? Se você usar esse carnaval, usa no próximo carnaval, no próximo carnaval, no próximo carnaval. A Reserva tá fazendo a indumentária do nosso camarote esse ano. Então todas as celebridades estarão usando a Reserva aqui no nosso camarote. e nós vamos conferir, conversar e zoar muito nesse carnaval com a galera. Vem comigo, vem com o Rafa Lima, vem com a Reserva, vem com a geração R, bebê. Dia de carnaval, bebê, que delícia. Astro do Brasil, ele que tá explodindo com o Pantanal, Zé Leôncio e Hernato Góes. Muito boa noite, Hernato Góes. Boa noite, Rafa, bom demais, né? Dois anos depois, que farra pra nossa alma, né? Fala pra mim, dois anos sem carnaval, Felipe Mago, o que você tá sentindo? Tô sentindo a galera mais nervosa pra curtir por esse tempo atrasado. Mas assim, tem uma felicidade também de estar revivendo tudo. E eu tô tocando tão feliz que quando passa do horário, quando eu entro tarde, quando eu durmo pouco eu tô tão feliz que eu tô nem aí. Tá incrível. Sacerdote da dança do Brasil. Ô cara, Justin Neto, dança muito... Justin Neto, e aí? Eu não consigo falar com você, eu tenho vontade de falar com você assim. E aí, Justin, tudo bem? Dessa energia, a dança, você que trabalha com arte sente. E a dança é essa coisa de conectar, de fazer você querer dançar. Então, é algo já muito natural na minha vida. A pessoa me olha e já quer dançar. Olha só, gente, estou aqui com esse galã... Galã! Galã! É galã? Tu é galã? Eu não sou galã. Tu é galã? Galã é você. Ah, pronto. Estou aqui com a minha querida amiga Pri Teló. É Pri Teló ou Pri Teló? Pri Teló, senão eu vou achar que eu sou parente do Michel Teló. Vamos com calma. Ah, tá, eu já ia perguntar isso pra você, ainda bem que você já falou. É que é Pri com Castelo, que é de Castelo Branco, entendeu? Ah, é Pri Teló. Ah, é verdade. Eu sou tão amigo que já sabia e esqueci. Tá torcendo pra qual escola, Felipe Mar? Eu sou mangueirense roxo. Mangueirense. Entra que eu estou nervoso que daqui a pouco a minha mangueira entra, que hoje a mangueira vai entrar. Tá coçando a minha língua pra fazer aquela piada de tiozão. Sabe samba, Renatinho? Ah, é samba ali, né? Daquele jeito. Vamos dar uma sambadinha de caô, já que estou começando. Eita Brasil! Eita Pantanal! Então vamos fazer o seguinte, eu vou te seguir agora, vai me ensinar agora uma... Vamos fazer agora Luisa Sonza. Qual é? Vamos, qual é? Sentadona. Eita filha! Gente, pelo amor de Deus. Vem cá, vem cá. Vem cá todo mundo. Gente, vem cá. Pelo amor de Deus, gente. Olha só quem chegou aqui. Quebrei até o microfone, meu Deus do céu. Fiquei nervoso. Juliana Paz está aqui. Gente, John Drops... John Drops... John Drops, Maga Amores, de dois ícones da internet. Pessoas que... Baianos. E baianos! Verdade! Tá com saudade de um carnavalzinho em Salvador? Tô morrendo de saudade, inclusive foi o meu último carna... Gente, eu tô rouca porque tô curtindo o carnaval do Rio. Tá vivendo. Mas assim, com saudades do carnaval de Salvador, foi o último carnaval que eu passei antes da pandemia. Mas agora eu tô aqui no Rio, que também é maravilhoso. Segundo o carnaval do ano e bora que vamos. E vai passar toda uma semana aqui, né? Vai passar a água. Cê jura, né? Não vou aguentar. Vai ver a mangueira entrar? Tô precisando. Cê tá dona, cê tá dona, cê tá dona. Olha aqui esse entendimento. Olha aqui esse entendimento. Olha aqui esse entendimento, cê tá dona, cê tá dona. Maria Marroa. Maria Marroa. E eu já falei com o Zé Leôncio. Mentira. Pantanal tá tudo aqui. Sim. Pantanal tá aqui, gente. Agora eu tô entrevistando a cobra. Não, mas... Gente, Priteló, comediante maravilhosa que eu amo muito. E em breve o show tá saindo, né? Vamos fazer uma coisa melhor, Maurício? O show tá saindo, né, Priteló? Tá saindo, cara. Tá saindo dia 6 do Rio de Janeiro. Não acredito! Todo mundo assistindo o show da Priteló. Eu vou ficar falando Priteló, cara. Eu tô vendo, cara. Então seu nome é esse mesmo. Vamos manter. Tá, gente? Priteló, gente, maravilhosa. Nosso Camarote. Maravilhosa. Carol, fala pra mim. Nosso Camarote tá há quantos anos? Contando a pandemia, né? A NET começou em 2018, né? Então um ano que não teve. Então a gente tá na quarta edição desse ano. Quarta edição do nosso Camarote, que é o Camarote mais procurado da Sapucaí. É o maior Camarote da Sapucaí, aonde vem as maiores celebridades, né? E como é que é essa vida das pessoas atrás de você, enchendo o seu saco? Eu encho o saco, inclusive, né? E como é que é? Como é que você mantém essa saúde mental? Porque Carol é muito louco, cara. Eu acompanho e é uma coisa surreal, cara. E o pior é que ele acompanha de perto mesmo, até porque ele foi um que recebeu um não. Sim, recebi. Foi ele que recebeu um não para acompanhante. Mas... Mas eu acho que são anos de trabalho, você vai aprendendo mesmo a lidar. E agora falando um pouquinho em sério, até porque eu acho importante, o que eu acho que é mais importante, é você falar com a pessoa, dar uma atenção na hora e você ser sincera. Sim. Porque tem algumas coisas ali que você sabe que você pode tentar, tem outras que você sabe que você não vai conseguir. Apesar de ser meu Camarote, né? A gente cria uma planilha, então tem uma cota a ser respeitada, então isso realmente é difícil. Mas a gente vai dar um jeito ali, dando um jeito aqui, e acaba tentando atender todo mundo que a gente quer, que a gente ama, mas não é fácil não. Que beleza! Que maravilha! Estou aqui com o João Vicente Carvalho. Carvalho! E aí ele meteu, estamos aqui com o João Vicente Carvalho, e eu falei algumas vezes, inclusive. E aí eu falei, eu vou esperar pra humilhar no final. E eu respondi, claro. Cara, você fez o que o Will Smith teria que ter feito, esperar até o final, pra no final, na hora do Oscar, olha só, quando você for entrevistar alguém, saiba o nome, quase chorei. este homem, incrível, que me faz querer ir pra academia, meu parceiro. Brigadão, irmão. João Vicente Carvalho, aqui no nosso camarote. Você tem que aprender meu nome, é de Castro. Mentira! Não, não tem problema. Gente, falei o nome dele errado o tempo todo, não, no começo. Pô, não precisaram de expor. Não, mano. E agora? Como é que vai fazer? Faz a entrada de novo mesmo. É, vou falar pra você a entrada e fazer no final. É, então é isso. Fazer só a entrada. Desculpa. Não tem problema. Vergonha. Vamos lá de novo. Vou fazer só o começo. Se eu falei de novo o nome dele no meio, vocês cortam. Não, você falou só na entrada. Foi no começo. Estou aqui com o João Vicente Carvalho, Pedro Scooby, que acabou de sair da casa mais vigiada do Brasil, mas eu nunca vi um eliminado tão feliz na minha vida. Scooby, sinta a dica, minha amiga maravilhosa. Essa beldade, esse casal incrível. Scooby, fala comigo, meu amigo. Eu nunca vi uma pessoa se eliminar do BBB e ficar tão feliz, cara. Calma, vou te falar. Tá ruim? Tá no carnaval com meus amigos, com a minha família. Tá ruim não. Se eu tivesse perdido isso, eu estaria triste. Gente, estou aqui com essa beldade aqui do meu lado. Larissa Nicolau, rainha de bateria da Santa Cruz, acadêmico de Santa Cruz. E aí, tudo bem? Boa noite, Larissa. Boa noite, Rafa. Nossa, estou muito feliz de estar aqui com você depois de tanto tempo, né? Dois anos sem carnaval. Nossa senhora, já não aguentava mais. Estava doida para pisar nesse sapucaí. Como é que está seu coração agora vindo de volta para o carnaval? Meu coração agora está batendo mais forte ainda porque eu estou com você, essa maravilhosa, essa menina incrível. Cíntia, você está sempre aqui no carnaval. E aí, o Tízia, tem vontade de ser musa de carnaval algum dia, não? Será? Não sei. Primeiro eu vou aprender sambar e depois a gente pensa nisso, né? Muito bem, Cíntia, mostrando que é importante saber sambar. Porque tem umas pessoas aí que vai fazer... Vai ser musa de carnaval e não sabe sambar. É tipo ser motorista de Uber e não saber dirigir. Não é verdade? É tipo eu querer ser surfista e eu não sei surfar. Né, Scope? Aí não dá. Aí não dá, velho. Liberação R, bom carnaval para vocês. Aproveitem muito, se cuidem. E cuida desse cara aqui porque eu amo. Ah, gente, carnaval é isso. Joaquim Lopes ao vivo do nosso camarote, gente. Tá bom? Gente, Pedro Scope, Cíntia Dica. Estão liberados para curtir o carnaval. Eu sou o amor desse cara bravo aqui. Tchau, meu irmão. Ah! Acabou, pô. Eu estou até meio torto, né? Já está quase de manhã. Então é hora de se despedir. Mentira, gente. Está tudo bem. Não bebam até ficar assim. Não pode, tá? Então se for beber, beba água para você terminar. A noite é assim que nem eu, ó. Falando no microfone e fazendo o quadro. Estou tranquilo. Olha como eu estou tranquilo. Está quase cinco da manhã. Eu estou aqui, né? Tem que beber, beber água. Não é verdade? Beijo para vocês. E agora é o meu momento. Dá licença, diretor, por favor. Valeu!